Música Vocês devem ter lido essa semana, claro, a coluna que o Arnaldo Jabô escreveu sobre o nosso programa. Sim, nós lemos e relemos várias vezes. Eu vou mandar plastificar. Que chique, né, o Jabô falando da gente? Muito chique, é. Falou bem, fez perguntas difíceis pra gente. A Sueli Mamed, do Rio de Janeiro, escreveu aqui pra gente, dizendo que ele é um grande provocador, e que não vê a hora de saber as respostas das quatro mosqueteiras ao desafio lançado pelo Jabô, e faz delas as perguntas do Jabô. Então, ele começa fazendo, a coluna, fazendo a célebre pergunta do Freud, que ninguém conseguiu responder até onde eu saiba, que é, afinal de contas, o que quer a mulher? Eu gostaria se alguém me respondesse, afinal de contas, o que quer o homem? O homem é o que escreve a teoria. Eu acho que o homem, o que quer o homem, a gente sabe. Eu acho que a gente sabe. O homem quer ser o caçador, quer poder ter condições de alimentar a sua família. O que quer o homem é muito antropologicamente fácil a ser deduzido. Porque é meio o que o mundo quer, né? O que quer a mulher? O Freud respondeu essa própria resposta, dizendo que a mulher, ela é 50% mentira e 50% proibição. Quer dizer, não exatamente, ele falou assim, mas diria que é assim, o mistério que envolve a mulher se deve à parte porque elas mentem e à parte porque elas são proibidas a dizer a verdade. Quer dizer, e Lacan, minha parte nessa crônica que me interessa é quando ele próprio responde a Freud, o Jabô, citando Lacan, dizendo que então a mulher não existe. E Lacan teria respondido isso pro Freud. Teria respondido isso. E Lacan respondeu isso. Quer dizer, pro Freud a mulher é uma falsificação e pro Lacan não é nada. Mas o Lacan tem essa resposta, ela é muito bonita, porque a mulher não se define numa coisa só, por isso ela não existe. Entendeu? A mulher é... Existe como uma entidade definível. Viável a mil classificações. Então, porra, a gente tá com tudo e não tá prosa. Esse é o grande perigo, esse é o grande medo do homem, eu acho. Por que que Lacan falou que a gente não existe? Pergunta pra Fernanda. Por que a mulher não existe? Por que não existe? Porque não há uma definição. Quando ele diz a mulher não existe, porque se você quiser encontrar uma definição, ela não existe, não há uma definição. Sexualmente, a mulher foi... é comprovada como um corpo móvel e permanente, em permanente acesso a mil capacidades sensoriais. A mulher, ela tem facilidades... Pensa bem, o orgasmo, gente, feminino, não tem homem que sinta o que a gente sente. Não sei, nunca fui homem. Não tem. Eles fazem um barulho e tem dado, pelo menos. Você precisa levar um murro na cara pra saber qual é a dor de levar um murro na cara? Não. Tem certas coisas que a gente não é. Você sabe exatamente o que é gosto de barata. Entendeu? Você já comeu uma barata? Não. Então, eu sei como é um orgasmo masculino. Agora, o orgasmo feminino, que é o múltiplo... Eu não sei se você já gozou dessa forma, é maravilhoso. Quando você goza, relaxa e continua gozando. Sem nada. Não tem nada dentro de você, nem fora, nem tocando. Que é a coisa da sensação. A mulher é um... Pô, é isso. A mulher não existe porque ela não pode ser definida unicamente. Ela não tem um verbo que a simplifique. Eu acho que é isso. A Rita, que vem escrevendo sobre mulheres há tanto tempo, lindos poemas. Pois é. E o Jabô pergunta quando é que o sonho das femininas vão atingir as mulheres comuns, né? As mulheres brasileiras comuns do povo. É que o patriarcado está no poder desde que Deus é tido como masculino, né? Não é de um milênio para o outro que o sonho das feministas vai se concretizar assim, just like that. Aí eu acho também, Fernanda, que existem dois partidos femininos. O partido do talento rebolante e o partido do talento pensante. O talento rebolante são as mulheres avião, a fêmea gostosa. Ele fala o que a mulher quer. Elas têm acesso à liberdade, só complementar a tua explicação, que está complicado esse debate aqui. Elas têm acesso a essa liberdade conseguida pelas feministas ou elas estão sendo objetos poderosos? Elas querem ser objetos e querem ser desejadas como quem deseja uma máquina, uma Kavazaki. Por isso que elas são chamadas de avião, de máquina, elas prometem funcionamento. O talento rebolante, o talento rebolante, que não somos nós. Não, até por falta de bunda, né? Com mais bunda eu não sei, não, Fernanda. Não como se a gente não seria. Tudo que eu queria era bunda para rebolar em cima de uma garrafa. Mas talento rebolante que não sou, quero entender o que é talento rebolante. Os talentos rebolantes são todas essas mulheres, incríveis, talentosas. Elas não são inseguras nem frágeis, como pode parecer na primeira instância. Eu acho que elas são seguras, é o que elas têm de melhor, de mais evidente, é a beleza física. Já o talento pensante faz parte de quem? A mulher, a mulher cabeça, a fêmea pagu, né? Então, são mulheres que trabalham em silêncio e tomam o poder. São em menos número do que o talento rebolante, não sei se... É isso, mas o que ele está perguntando é, essa liberdade de agora a mulher falar assim, sim, eu gosto de sexo, sim, eu sou sexual, mas o que ela está fazendo? Ela continua objetificada, só que agora ela é um objeto que se mexe, é como se fosse uma comida que entrasse na boca por conta própria. Ela não deixou de ser comida, ela não deixou de ser um hambúrguer, só que agora o hambúrguer tem perninhas e fala, coma-me, coma-me. Isso foi uma liberdade? Não, liberdade é eu poder falar sobre orgasmos múltiplos... Fernanda, você não é uma mulher média. Tá, mas isso, mas eu sou uma mulher, eu sou uma mulher brasileira, existe eu, entendeu? Existe eu, existe você, existe você. O que você acha dessa máquina de... O que eu acho da máquina é que é o seguinte, infelizmente é um país que não tem cultura, não tem educação, entendeu? Não tem. Essas mulheres chegam aos 18 anos de idade, sem menor alicerce da ideia de que são talentosas, que podem se tornar grandes profissionais, que podem... Não estão, estão com aquela bunda, desde o início, sendo galanteadas, desde criança, sendo... Olha lá a bundinha, olha a bundinha dela, mostra a bundinha do titio, porque é assim, né? É. Entendeu? É assim, a educação é essa. E isso se torna um valor móvel, um valor real na mão delas. Mas isso é um passivo agressivo, né? Isso é um passivo agressivo. Não, mas a tese do Jabô, o que ele diz é o seguinte, que as mulheres querem se transformar em objeto porque um objeto não sofre. De certa forma, é uma defesa. Ele, ele... Você quer ser um avião, você quer se turminar... Não sofre, essas mulheres sofrem pra cacete, gente. Mas a percepção masculina do Jabô talvez seja essa, de que ela se transformar num objeto que é oferecido ao consumo, ao uso dos homens, ela tá se protegendo... Não é que ela não sofre, ela tá se protegendo da responsabilidade de se emancipar e virar definitivamente um cidadão. Cidadão não masculino. Ela tá se protegendo. Ela tá se protegendo, porque ela quer aproveitar do mundo, quer ter acesso às coisas, mas não quer ter a responsa de ser homem. E a gente fica pensando... Ela quer continuar passiva, passiva primeira, entendeu? Na hora, a gala fala, ai, mas eu sou mulher, entendeu? É complicado essa situação. Eu ia falar de uma coisa, até que é engraçado você com essa máscara, quando eu vi aquele aparecimento daquelas moças, até a feiticeira, a Joana, que já tirou o véu, mas enfim, a proibida do funk, a ninja do funk, lembra que são mulheres? Lembro. Eu brinquei que elas são muçulmanas autoimputadas. Ninguém pediu pra elas calarem a boca, ninguém pediu pra elas esconderem o rosto. Elas mesmas já esconderam. Pra mostrar a bunda. Ó, a bunda na rua, o peito na rua. Mas a cara, elas mesmas calaram. Elas não falam, elas não emitem som, elas não mostram a boca, elas se auto-muçulmanizaram. Eu achei isso engraçado, entendeu? A mulher que demorou tanto tempo pra conseguir falar, elas mesmas botam um paninho pra não atrapalhar o serviço dos rapazes. É engraçado porque... É cruel, é cruel. Eu acho estranho. Isso é horrível. Acho que ficou uma contradição no ar ainda, que acho que vale a pena a gente voltar. É que difícil essas perguntas do Xabuas, vamos falar? Tudo que ele perguntou é dificílimo. Porque você disse, eu sou uma mulher brasileira, posso estar aqui falando sobre orgasmo, sobre bunda, sobre sexualidade, falando tudo à vontade. Isso que faz a diferença. E aqui o país que não tem cultura, que não tem educação, as mulheres não sabem que isso é possível falar e tudo mais. Dá pra ganhar dinheiro, inclusive, fazendo isso. As mulheres estão num país desenvolvido, onde elas têm cultura e têm educação, aparentemente elas também não têm essa liberdade toda pra falar sobre tudo isso que a gente fala aqui, porque aqui é este país também onde tem essas mulheres. Então eu acho que também isso é... tem uma discussão bem brasileira, eu acho que é bacana a gente... Eu acho que é melhor ter mulher de bunda de fora do que mulher coberta, com pano. Se é a maneira delas verbalizarem a liberdade delas, que verbalizem com uma bunda. E a pergunta é a seguinte, por que as brasileiras se exibem tanto como gostosas, peitos de silicone, coxas lipoaspiradas, bundas suerguidas, vagina indomável, sorriso largo e debochado? Será isso prova de liberdade ou de fragilidade? Eu não acho que seja frágil, sensível, essas mulheres, eu não acho isso. Eu acho que elas... é o talento que elas têm. Daí o partido do talento rebolante. É um talento que elas têm. E eu acho até interessante o patriarcado prestar atenção, por motivos óbvios, porque elas são gostosésimas, nesse talento rebolante, enquanto o talento pensante está trabalhando em silêncio e tomando o poder. Eu acho que tem essa coisa. Ah, você acha que a gente manda umas na frente para distrair o pessoal? Enquanto isso, nós vamos trabalhando por trás. Eu acho. Você vê isso como um movimento desbravador feminino? Eu vejo, eu vejo, eu vejo. Eu também vejo. Eu vejo como um retrocesso. Entradas e bandeiras. Não acho retrocesso. Eu acho que pode ser uma evolução errada. Eu acho que o Brasil não tem. Não tem dúvida sobre isso em desbravação. Não tem a bad girl. Desbravamento. O que é bad girl? A mulher no Brasil, ela mostra o bundão, ela faz e acontece, mas ela tem uma mãe, um irmão, ela aparece, ela fotografa com esses irmãos, ela tem uma vida, ela vai para a casa dos artistas e sofre e mostra que é humana. E aí você pergunta, então tá, então se esse tipo de mulher é acessível à compreensão do povo brasileiro, qual é a mulher que pode falar, ter um verbo atuante, fazer e acontecer? É o PTP, o Partido... Que somos, então, nós seríamos? Que nós sofremos o preconceito, que elas não sofrem, porque elas da bunda, na hora elas casam de branco e viram evangélicas. Sempre tem um irmão doentinho. Elas têm irmão doentinhos, elas querem casar na igreja de branco e elas são as boas meninas. As nossas boas meninas são as... Mas eu quero dizer que eu pertenço ao Partido Rebolante também. Eu fiz seis anos de Magda, eu saí na Playboy e eu tenho o grande orgulho de trafegar um pouco por esses dois mundos. Mas um não elimina o outro, não são oposição, os partidos não são oposição. Embora não seja a Rebolante, eu não sou feliz como uma moça do Partido Rebolante, eu acho que elas são mais felizes que eu. Mas olha o outro argumento do Jabô, que também é difícil, olha aqui. É difícil. Por serem oprimidas, é válido que a brasileira use uma estratégia de controle sobre os machos, a sedução pela histeria, pela fragilidade fingida, pela dissimulação da competência? Pode a brasileira viver sem mentir? Responda a você. Mônica, você está só colocando, agora vai. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Essas são as questões nas quais eu penso o tempo todo, analisando o espaço que eu tenho na sociedade brasileira em contraponto a tudo isso. Quer dizer, se você chegou lá, o que você fez para conquistar, em estruturas que são machistas, de trabalho. Você pensa quando você vai botar um decote mais profundo, por exemplo? Penso, entendeu? Quer dizer, onde é que você... Você já passou por algum teste de sofá no jornalismo? Não, eu nunca passei por um teste de sofá. Não sei se pelo jeito, o meu jeito seja meio... Já que não dá muito espaço para isso. Mas eu acho que eu venho trabalhando em empresas jornalísticas que são machistas, sim. Elas são machistas. Tem um... Mesmo, por exemplo, entre as jornalistas, quem tem a proteção de um macho vai mais fácil. Não estou acusando, não estou dizendo que as pessoas transam para conseguir espaço. Não é isso. Mas há que se abrigar debaixo de algum guarda-chuva masculino. Porque a estrutura é machista e ela quer isso. Eu me sinto um pouco abrigada. Isso é dificuldade para quem não é assim. Então essa, para as mais independentes do meu tipo, é mais complicado. Mais complicado. Mas é complicado para uma atriz também, porque a melhor coisa para uma atriz é ser mulher de diretor. Eu sou mulher de roteirista, gente. Eu posso falar para vocês o que significa ser abrigada. É uma coisa muito constrangedora, porque é claro, entendeu? Eu viria a escrever para a televisão mais tardiamente. Você é mulher de roteirista, Fernanda? Você é uma roteirista. Você é uma mulher de roteirista. Gente, mas hello! Sim, eu sou mulher de Alexandre Machado, que é um roteirista de 20 anos de TV Pirata, de O Cacete. E eu entrei, é claro, gente, vamos fazer. A gente está aqui tentando ser honesto. Eu acho que nada mais normal do que eu diga. Claro que as pessoas tomaram partido da minha existência como roteirista através do Alexandre, porque eu era assistente dele. E eu era mulher dele. Tanto que eu sei que piadinhas rolavam na nossa incrível empresa em que nós trabalhamos, entre amigos nossos, que é a gatinha que a Alexandre come. E é claro, entendeu? Eu publiquei cinco livros e até agora, eu imagino que as pessoas... É por isso que eu acho difícil reduzir como mulher de roteirista. Eu comecei primeiro fazendo televisão. Agora, uma coisa é o seguinte, me sinto constrangida a respeito disso, não acho apenas que é uma casualidade da sorte que algumas pessoas... Ocorre. Mas que foi uma sorte, foi uma maneira, uma entrada. É. Mas eu fico pensando se não tem alguma coisa de um texto, uma vez que eu vi do Luiz Mello, que chama Sonata Kreutzer, se não me engano é Tolstói. E ele é um homem que acabou de matar a mulher e foi absolvido por legítima defesa da honra. E ele quer dizer que ele gostaria de ter sido absolvido porque, por favor, homens, acreditem em mim, é um texto assim, acreditem em mim, para se viver com uma mulher, ou você se separa ou você a mata. Eu acho. E ele começa a desenvolver essa teoria. Ele fala assim, as mulheres são a minoria, mas você já percebeu quando você vai a uma loja de... uma rua de lojas, um shopping center hoje seria, quantas lojas são voltadas para a mulher? Quantas lojas são voltadas para o homem? 98% do shopping center é para as mulheres. Essa minoria, coitada, ele começa a dizer que é uma estrutura da sociedade. Ele fica comparando as mulheres aos judeus, às minorias, à força das minorias. A mãe e a filha se organizam, vão às lojas para se enfeitar, botar roupas incríveis para capturar os homens. E que toda a sociedade está organizada para pegar os homens. Entendeu? Que como esse poder da vítima foi aumentando. Isso desde sempre. 90 lojas para a mulher e duas lojas para o homem. Esse texto é uma obra-prima sobre isso. E o cara fala, mas eu não quero ser esse absolvido. Desde a Grécia Antiga, desde os mitos, desde o shopping center. Isso não é o poder da vítima e a gente não está chegando a um momento superlativo disso, que está ficando na cara demais. E a mulher não está querendo se emancipar de fato. Porque se a gente se emancipar de fato agora, a gente vai ter que largar a mão do sonho da cinderela. E a gente está querendo se emancipar. E a gente está querendo ir lá e não está querendo largar a cinderela. A gente não está querendo abrir mão do osso, entendeu? E chegar no momento de osso e falar, gato, você está lindo, bota uma roupinha mais bonita para eu ver. Ativa a gente não quer ser. E será que a mulher é para ser ativa? Ou vai ficar esquisitíssimo e a gente não tem isso dentro da gente? Eu não sei. O movimento feminista chegou a um ponto que a gente tem que entender. Se a gente abre mão do sonho de cinderela, da princesa, do castelo, do dragão... Eu acho que a gente já passou por esse momento feminino, dessa crise. A gente não quer abrir, a gente não quer largar o osso. Voltando a Madonna, será que isso é monotemática? Mas é o seguinte, eu acho que a gente conseguiu mesmo colocar um braço aqui e outro aqui. Pegar o verbo, pegar falar, pegar ganhar grana e ao mesmo tempo pegar de ter um bofe que te abra algumas portas, que te abra definitivamente portas de carro e te coloque para dentro. Eu acho que esse equilíbrio é o que a gente quer. E se hoje em dia existe a gente falar sobre isso, é porque o mulher... Rita, por exemplo, que para mim é uma ídala, entendeu? Eu hoje em dia sou o que sou, muito por ter escutado as músicas de Rita Lee falando sobre um monte de coisa. Para ela deve ter sido mais complicado. Foi complicado para você alguma coisa a respeito da sua liberdade, da sua... Como mulher. Postura ativa como mulher, como artista? Nos anos 60, tinha um ditadinho. Ainda tem que ter com sotaque paulista. Para fazer rock and roll tem que ter colhão. Isso eu escutei a vida inteira. Caramba, e sem colhão, né? Era uma loucura. Teve muito. Tem que ter ovário, meu amigo, você deve ter que responder. Você não liga, mas também você é a única roqueira... Quer dizer, nós não somos um país de roqueiras, né? Talvez tenha sido uma... É, tem si yang, tá? Olha aqui, o Jabô deixa uma outra pergunta sensacional no ar. Mas eu queria só perguntar para a Rita. Ela falou que mulheres se dividem em dois partidos. Partido das rebolantes e das pensantes. E os homens se dividem em quantos partidos? Tem vários. Tem o Partido Viagra, Partido Pau Pequeno, Partido Marido Desempregado. Eles têm vários. E o Partido Pau Grande? Tem Partido Pau Grande, tem Partido Estuprador com complexo, tem Partido Corno Manso. Tem vários partidos. E a gente só tem... Tem o Partido Corno Bravo. E eu acho que o talento rebolante e o talento pensante tem o mesmo objetivo, que é... Dominar os homens. E arranjar um macho amigo, a gente não é inimiga deles, como o Jabô... Eu não sou inimiga, não. Não é. Tem um macho amigo, de preferência rico, gostoso... Talentoso. E talentoso, inteligente, trabalhador... Para com ele gerar... Eu procurei um macho, eu procurei meu macho. Você procurou? Eu procurei meu macho, eu me preparei para o meu macho.